Hoje é sexta-feira e dá aquela vontade de ver um filme incrível, só que não tem cinema pra ir por conta da pandemia. Então eu decidi indicar pra você algo que eu fazia toda sexta-feira. Normalmente eu tinha um ritual em que eu arrebentava pipoca, comprava um guaraná mineiro e assistia a um filme de terror. Então nas próximas sextas-feiras eu sempre trarei um dos filmes que eu assisti nas minhas sessões particulares, focando principalmente nos filmes que mais me agradaram. Mas antes da gente entrar no filme, é muito importante que você clique aqui embaixo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Você pode ativar também as notificações, nós temos vídeos novos todos os dias. E se você não gostar dessa indicação, dá um dislike, deixa um comentário, porque assim você pode contribuir para o crescimento do canal e a gente se torna cada vez mais nerd. Seja muito bem-vindo ao Nerdoterapia. Eu sou o Carl Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. E hoje eu vim indicar pra você um filme muito polêmico. É um filme dos anos 2000, que fez muito sucesso, mas não arrecadou tanto na bilheteria. Pra vocês terem ideia, é considerado um dos maiores fracassos de bilheteria da história do horror. Se você ficar até o final desse vídeo comigo, eu vou te mostrar como que você vai assistir esse filme de graça e depois poder vir aqui me contar se o filme é bom ou se o filme é horrível mesmo, como foi a repercussão dele em bilheterias. O eixo central da trama do filme é bruxaria. O nome do filme é Tamara. Foi lançado em 2005. É um filme estadunidense e canadense. Jenna Dewan vive Tamara, a protagonista. Pra você que acha que nunca tinha visto a atriz, ela fez também Se Ela Dança, Eu Danço. Inclusive, ela é aquela bailarina clássica que tem o interesse de colocar passos de hip-hop em sua coreografia. Jeremy Hart foi o diretor e ele também é diretor de On My Block da Netflix. A trama conta a história de Tamara, uma adolescente excluída, considerada a feia da turma. Tamara sonhava em ter um grande amor. Ela passava horas do seu dia apreciando a beleza do seu professor preferido. Entretanto, ela chegou ao extremo de fazer uma magia, para que o seu professor se apaixonasse por ela. O que não deu muito certo. Para que a magia fosse concluída, era necessário derramar o seu próprio sangue. O que ela não teve coragem de fazer. Bem no início do filme, vocês vão perceber que ela também escreveu um artigo, falando sobre drogas e anabolizantes nos times de futebol. O time de futebol não reagiu bem e começou a perseguir Tamara. Criaram uma armadilha pra ela. Nessa armadilha, acidentalmente, eles matam Tamara. Quando a garota morre, o seu feitiço é concluído. E Tamara volta. Só que Tamara volta muito pior. Muito similar ao que acontece em Jennifer's Body. Lembram? Garota Infernal com a Megan Fox? Eu vou comer a sua alma e depois eu vou vomitar ela, diz isso! Assim como Jennifer, Tamara volta com um sucubo dentro do seu corpo. Ela já não é mais uma pessoa. Ela é especificamente um demônio muito poderoso. Só que os sucubos, pra você que nunca ouviu falar de um deles, são demônios específicos com um sex appeal, um apelo sexual muito forte. Então o intuito da Tamara é, através da sedução, concluir o seu desfecho, seduzindo pessoas, matando, pra poder concluir o seu plano master, que é ter o amor de seu professor. Como o filme foi ideia de um dos criadores de Premonição, Premonição, por volta dos anos 2000, fez muito sucesso. Especificamente em 2005, tinha acabado de lançar Premonição 2. Então temos aquela cena incrível que acontece na rodovia, e então ele tinha credibilidade pra pedir dinheiro pra concluir o seu próprio projeto, que era a Tamara. A Tamara custou 35 milhões de dólares pra ser produzida. Nas bilheterias dos Estados Unidos, ela arrecadou 202 mil dólares. Foi um dos maiores prejuízos da história do cinema. Eu considero que tem várias cenas muito legais, e vale a pena ver. É um filme que você senta numa sexta-noite pra ver. Então não é um filme, nossa, vai mudar a minha vida. É um filme pra que você possa se divertir. Não é um filme pra que você senta, reflita. É um filme mesmo, sessão da tarde, só que das trevas. Assim que você assistir o filme, me conta aqui embaixo, o que você achou? É bom? Eu gosto bastante. Ou é? Não. Tá querendo assistir ele? É só clicar no link que tá aqui na descrição. O filme tá hospedado aqui mesmo no YouTube, então você pode ver ele de graça. Pode ser que seja um excelente filme, pode ser que seja a viagem da minha maionese, porque como me disseram em Possuída, que eu estava viajando na maionese, pode ser que seja mais uma viagem dessas. Já lembrou de se inscrever aqui no canal? Vai! Clica aqui embaixo, deixa o seu like. Assim a gente vai crescer, 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 e fica cada vez mais nerd. Então, bom filme pra você, e até amanhã. Eu sou Kawalibe, e esse foi o seu Nerd da Terapia. Até a próxima.